Oração ao Sagrado Coração de Jesus Ó Sagrado Coração de Jesus, eu coloco toda a minha confiança em Ti. Ajuda-me a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas e a seguir os Teus passos todos os dias da minha vida. Derrama o Teu amor em meu coração, para que eu possa amar os outros como Tu me amas. Dá-me a graça de perdoar aqueles que me magoaram. Assim como Tu me perdoaste, continuas a me perdoar. Guia-me no caminho da santidade e da verdade. E concede-me a coragem de testemunhar a Tua mensagem de amor e redenção. Ó Sagrado Coração de Jesus, confio em Ti e Te consagro a minha vida. Aceita-me como Teu discípulo e transforma-me a Tua imagem e semelhança. Que o Teu amor e misericórdia inesgotáveis estejam sempre comigo. E que eu possa glorificar e adorar o Teu sagrado nome todos os dias. Amém.